O que é o seu nome? Meu nome é Luísa. Personagem? Eu estou fazendo o Espanha de Retalha. Fala um pouquinho do personagem pra mim. O Espanha é um personagem que representa o país Espanha, desse anime chamado Retalha, e esse anime é sobre países que são personificados a partir dos seus estereótipos. Legal. Fala um pouquinho da montagem da roupa pra mim. Como é que você montou? Essa roupa, a costura dela, assim, não fui eu que fiz toda, fui só parte dela. Essa roupa foi feita por uma costureira. Eu reuni o material, a gente vai comprar em lojas especializadas. Normalmente eu estaria usando uma peruca, mas o meu cabelo por enquanto está semelhante ao do personagem, então é o que eu estou utilizando. E a bandeira, no caso, representa o país. Essa roupa, ela é o traje de toureiro do Espanha. Ele representa aquela parte, aquela cultura de touradas e tudo mais. Bacana. Você já fez outros cosplays? Sim, sim, já fiz vários. Fala alguns outros aí. Eu fiz Lady Lock, Eu faço outros personagens de Retalha, que são Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Já fiz também Shih Tzu, que se chama CC de Cold Geese. Chi de Chobits. E vários outros personagens, Umi de Heer. Legal. Contatos na internet, Facebook? Facebook, Kuroya mais Umi. Bacana. Deixa eu fazer mais tempo de sua. Oi. Oi. Seu nome? Rebeca. Personagem. É a Lolita, moda. É a Lolita, legal. Mas qual tipo de Lolita é essa? É a suíte Lolita. Explica um pouquinho como é a suíte Lolita pra mim. Bem, tem vários estilos de Lolita, que é uma moda japonesa. A suíte Lolita é a mais doce, no caso, é a mais fofa, que tem os objetos mais... Enfim, é muito fofo. Por isso que eu gosto. Legal. Montagem da roupa. Explica um pouquinho como é que você montou a roupa. Bem, eu comprei tudo online. Mandei de fora praticamente tudo isso daqui, foi a única coisa que eu comprei no Brasil. E Lolita é bom por causa disso. Em vez do cosplay você ter que ficar costurando, você só compra as coisas prontas. Muita gente faz, mas eu prefiro comprar tudo pronto. Legal. Você já fez outros cosplays? Eu já fiz um cosplay de Itália, de... o anime Retalha. Legal. Contatos na internet, Facebook? É... Rebeca Goulart. Legal. Deixa eu fazer mais de estante sua. E aí, beleza? Tudo bom? Seu nome? Aline. Que personagem? Ribarim, de Reborn. Fala um pouquinho de personagem pra mim. O Ribarim, ele faz parte de um extra de Reborn, que ele é um vampiro, e... dono de um castelo, mas ele tem a personalidade do Ribari, que é um valentão. Bacana. É... Montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? É... Eu fiz tudo. Bacana. Outros cosplays que você já tenha feito? É... O Ribari, a Madoka, Inglaterra, um monte. Não lembro de todas. Contatos na internet, Facebook? É... Aline Abrantas, e tem a minha página, que é a Axiomir. Legal. Deixa eu fazer mais tanto de sua. Vamos lá. Seu nome? Dayane. Seu nome? Chana. Personagem? Amy. Amy Zouz. Personagem? Fala um pouquinho dos personagens pra mim. Bom, então, ela é a Raia da Lua, é de Sailor Moon, e nós somos as guerreiras dela. Eu sou a Sailor Mercury, só que eu estou civil hoje, colegial. E, enfim, nós temos que proteger o mundo dos vilões e tudo mais, e protegê-la. Porque ela é a nossa raia, do Palácio de Cristal e tudo mais. Bacana. Montagem da roupa. Fala um pouquinho da montagem da roupa pra mim. É, no caso, essa aqui é a versão colegial da versão R, S, Super S, e depois muda. Então, nós estamos usando a versão clássica, né, do anime. Tem cinco fases. Essa é das primeiras quatro fases. A quinta fase já não é mais assim, tá? Outros cosplays que vocês fizeram? Não. Esse é o primeiro. Primeiro? Não, isso em Tekken. Vamos lá. Não conta. Gargadinha não conta, aquele eu não fiz. Ah, sério, assim, esse eu estou fazendo a sério. Legal. Eu já fiz do Nemu, do Brit, e... Eu já fiz outra versão da Amy também, outra roupa. Já... Coração gelado. E duas, assim, cariosas, e... já usei um figurumido de cachorro. Legal. Contato de internet, Facebook? E Chiquinha também, chaves. Lembrei agora. Contato de internet, Facebook? Bom, a gente trabalha com o site de animideia, então, site animideia, www.animideia.br, e no Facebook também, animideia. Legal. Valeu. Eu vou fazer a imagem distante de vocês. Espera aí. Dá entrevista pra mim, cara. Não, não. Ó, dá entrevista pra mim, cara. Isso vai aparecer, eu não vou cortar isso, cara. Não vou cortar. Não vou cortar, isso é um absurdo, isso. Não dá entrevista pra mim. Tudo bem. E aí, Jack? Já foi? Já bateram fotos? Posso entrevistar ele? Rapidinho, posso, né? É cheio de cabelo. Cabelo humano. E aí? Beleza? Oi, tudo bom? Hoje eu tô de Jin Kisaragi, do jogo Blast Blue, e agora tá saindo o anime, então, eu espero que vocês acompanhem. Eu não vou dizer muito sobre a história do Jin, quem jogou o story mode do jogo vai entender. E tá saindo o jogo novo agora, já saiu em japonês, o Prono Fantasma. E tô esperando ainda pegar o jogo. Mas tamo aí, os Loots Cosplayers que vocês podem me acompanhar pela nossa página do Face, Pri Sui Koon e Jack Daniel Cosplay. Jack Sparrow, K-Dash do King of Fighters, tem o Peter White de Hartman, no Alice, e muitos outros. Nos acompanha lá pra ver mais. Bacana. Fala um pouquinho da montagem dessa roupa, dos acessórios, como é que foi montar? Pois é, a roupa, essa parte aqui da roupa esquecida, já tinha tudo pronto, só tive que fazer uma capa com um sapato, e fazer a espada, e fazer alguns ajustes de tamanho, pra apertar a roupa, a ombreira, mas em todo isso a roupa já ficou praticamente feita. legal, bacana, imagem de estante. Eu só te chamo a foto ali com a menina. Qual? Com quem? Com ela? É. E aí, beleza? Tudo na boa. Seu nome? Davi. Personagem? É... Pode dizer, Scott. Fala um pouquinho do personagem aí pra mim. É um cachorro, um Dalmater, da raça Dalmater, que apronta mil brincadeiras, e gosta de fazer amigos. Bacana, é do desenho? É do desenho? É baseado no meu desenho. Ah, no seu desenho, legal, legal. Como é que você montou a roupa? Fala um pouquinho da montagem da roupa pra mim. Quem fez foi um amigo, eu só montei a roupa, tipo, no modo cheat, e passei pra ele, ele fez a roupa pra mim. Do jeito que eu queria. Você já fez outros cosplays? Não. Primeiro cosplay? Eu faço, tipo, baseado em cima dele, em cima da raça. Aham. Eu boto uma venda do Naruto, um lindo, de dar que é alto. Legal. Mas eu faço algumas coisas em cima dele, dança, de piso, suco, brinco. Bacana. Contato de internet, facebook seu? Ah, facebook é da Vico Brau, você me acha em qualquer lugar. Contato de cachorro. Legal. Bacana. Mas aí, mais sua? Eu tenho um canal do YouTube. Fala o canal do YouTube. É, mas é no chá do doc, tudo junto. Legal. Bacana. Mas aí, mais sua? Yeah. Eu tenho um canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube. Obrigado.